Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo com a família Melquíades e vamos lá. Hoje tá um dia assim meio nublado, meio chatinho e eu vou mostrar pra vocês mais uma rotina aí da família. Já limpei a casa, já fiz tudo que tinha pra fazer e agora eu tô à toa. Dá um oi Wendel, ó o Wendel aí galera. O Wendel aqui gente, ó, que gracinha. Ê Wendel, dá oi pro pessoal, Wendel. Ó o meu pai ali, dá um oi pai. Gente, nós temos novidades aqui, vamos ver se vocês vão reparar. Olha isso, meu pai tá com um dentinho novo, ó, colocou a dentadura, tá podendo sorrir agora de novo, né pai? Tá todo feliz. A minha mãe, gente, no outro vídeo, no outro vídeo ela já tinha feito a dentadura, mas ela não usava a dentadura. Então ela só, ó mãe, mostra aqui pro pessoal, então ela só usava a de cima, gente. A de cima quebrou, tá? Por isso que tá faltando um dente. Ela só usava a de cima e agora ela resolveu de fato adaptar a de baixo. E ó o óculos, gente, a situação, né mãe? Mas é que ela não enxerga de um olho, o outro ela tem pouquíssima visão. Aí caiu a lente, ela nem foi mexer pra fazer o outro. Então nem aí, eu enxergo com um olho só e olha lá ainda mal. Na terra do, como é que é, do... Olha isso, gente. Quem tem um olho é rei, né? Né? É, na terra do cego quem tem um olho é rei, né mãe? Na terra do cego quem tem um olho é rei, né? É isso aí, pessoal. E aí nós estamos aqui, mais uma tarde, com a família Melquietz. Espero que vocês gostem aí do vlog de hoje. E é o Toddynho. Vou contar pra vocês. A gente foi pra um sítio e a gente encontrou ele no meio da estrada, abandonado, num lugar onde não tinha a menor condição de sobrevivência. Toddynho! E eu mesmo, a gente mesmo sem ter condição, a menor condição de ficar com mais um cachorro, porque a gente já tem acho que uns 10 cachorros aqui no quintal, a gente acabou trazendo ele, porque não tinha como você andar e vir e deixar o bichinho pra trás, gente. Que judiação, né mãe? Aí a gente acabou trazendo ele. Aí ele tá aqui, a gente não sabe ainda o que vai fazer com ele. A gente conversou com o pessoal de uma ONG pra ver se consegue pôr ele pra adoção, né? Mas a gente já pegou amor, né? Mas fazer o quê? Não dá pra ficar com todos os cachorros que a gente vê. A gente até pega e traz pra casa, mas ficar com eles de fato não dá. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo de um cachorro que a gente achou na rua e ele tava atropelado, com frio, com dor. E eu vou ver se eu consigo algum vídeo aí no meu celular e mostro pra vocês. Se eu conseguir, vocês vão ver agora. Dá uma olhadinha aí. Falei dedicado aí, Falei, viu? Mas diabo, a gente vai ter que lavar a mão, porque ele tá fazendo a carnice. Não vai começar a ver como você andar não, cara. Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz. Vem cá, Lázaro, vem o cachorrinho. Vem cá, Lázaro, vem. Vem cá, Lázaro, vem. Chame ele aí, Anderson. Vem lá, Lázaro, vamos correr. Lázaro, vem na rua, vem. Ele não vai ir, tem que pegar ele. Não, ele tava andando aí o quinta e o quinta e o quinta. Ele tá cansado. Tem que pegar ele. Vem cá, Lázaro. Vem cá, Lázaro. Aí tira a porta, vai. Vai, Lázaro, tudo bem? Tira a porta, vai. Aqui, ó. Lázaro, tira a porta, Lázaro. Vamos lá, Lázaro. Tá meio tudo. Vem cá, Lázaro. Vem cá, Lázaro, vem aí, Dani, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, Lázaro, ó. Vai ser melhorar a equipe dele no chão, não fica pulando dali, ó. É, então, pessoal, esse cachorro a gente achou ele atropelado, machucado. Ele tava com hipoglicemia. Ele tava com tudo. Ele tava muito ruim. Tava um dia de chuva, ele não conseguia andar debaixo de chuva. E aí ele foi acolhido, foi levado ao veterinário. Foi tratado lá pelos primeiros socorros. A gente trouxe pra casa e cuidou dele. E aí ele já, depois que a gente cuidou, que ele se recuperou, a gente colocou no Facebook colocamos ele pra adoção no Facebook e não é que a dona dele apareceu. Falou que já tava fazia tempo atrás dele, querendo achar ele. E foi uma coisa incrível. A gente conseguiu fazer aí essa união novamente. Bom, pessoal, esse foi mais um vlog. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa seu comentário, que demora um pouquinho, mas a gente sempre responde, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.